Oi gente, muito, muito bem-vindos de volta. Hoje finalmente vai sair o vídeo comendo poke. Aleluia. Gente, vocês me pedem isso há muito tempo e eu sei, eu devia para vocês. Me desculpem, não me matem. Enfim, chegou a hora e é um poke super simples. Tem shari, que é arroz em japonês, manga, salmão, crispe de alho poró, que não está nada, crispe, cream cheese e cebola roxa. Eu não gosto de pôr muita coisa no meu poke, porque senão eu acho que eu não sinto gosto das coisas. Eu poderia ter botado tomate, não sei mais o que. Eu gosto de tomate, mas tipo, no poke eu prefiro não. E o salmão é de Philadelphia. E é isso. Jesus. Por que eu botei aqui? Eu era para botar direto no poke, né? Não precisava desse troço. Eu estou rateando. Eu estou muito rateando. Já comecei a fazer sujeira. Deixa eu mostrar ele para vocês. Bonito tá, né? Não sei se é suficiente, mas vamos ver. Eu estou com um desejo de comida japonesa já. Eu sei que isso aqui é comida havaiana, tá? Mas, enfim. Para quem não sabe, poke é uma comida havaiana. E confesso que eu estou com um pouco de medo, porque assim, da última vez que eu pedi desse lugar, o salmão estava um pouco passado. Só que era o único que vem de poke, essa hora que eu gravo, né? Ai, Jesus. Está difícil de misturar tudo isso aqui. Bom, vamos ir fazendo o que dá. Eu vou pôr mais show aí, porque eu achei pouco. Meu Jesus. Peraí que ficou uma melex aqui. Gente, eu juro que não é muito bonito, mas essa aqui está com uma cara muito boa. Ai, meu braço está cansando. Primeiro para você. A gente está com uma carinha de sono. Hum. Muito bom, só que esse aliporó Não tem nada de crispe, né Ele tá zero crispe Mas tá tudo bem Eu vou ver se tá gostoso E o salmo hoje não tá passado, graças a Deus Hum, a gente tá muito gostosa Tô em êxtase Ai, Cristo Gente, vamos conversar sobre o assunto do momento Que eu tô chocada Que vocês já devem ter visto Tá no Twitter, tá no TikTok Enfim Que é a nova trend Pove homens E eu queria saber da onde essas meninas tiram esses homens Porque, eu juro, parece fake Como vocês aceitam esse tipo de coisa? Não Tem cada bizarrice Fico chocada Aí eu chego à conclusão que, tipo, as pessoas têm que estar muito carentes pra aceitar esse tipo de coisa Como eu sozinha, mas não aceito essas coisas Tipo, uns bagulhos muito, assim, falta de respeito Teve um que eu vi que o cara falou assim A menina perguntou Ah, tu me traiu ontem Aí ele fala Ontem não Aí ela fala E sábado? Ah, sim, sábado sim Tipo, de onde vocês tiram esses homens? Esses homens Projetos de homens, né? Fiquei chocada com essa trend Chocada Graças a Deus, eu nunca pensei por isso, gente Nunca Eu nem aceitaria, né? Primeira vez que me tratou assim É bloco E não aceitem, meninas Pessoas legais E honestas E decentes E que respeitem vocês Façam o mínimo, né? Na verdade, não aceitei o mínimo Queiram que faça, tipo, o máximo Isso tá muito bom Tá muito bom mesmo Hum Hum O que é isso? Sério, se vocês um dia tiverem a oportunidade Experimentem, é muito gostoso Sabe o que que é? É tipo uma comida refrescante Não sei explicar, tipo, meio que lembra o verão Deve ser por causa da manga Dream Ai, vai alinhar Eu queria ter pedido com molho de ostras Só que o único lugar que tem molho de ostras aqui em Pelotas não é pra meio dia Sério, molho de ostras Experimentem, só experimentem Parece esquisito, é tipo ostras Mas não tem nada a ver Eu já comi ostras, não tem nada a ver o gosto Com ostras Surreal, é o melhor molho do mundo Café gelado A gente quer que come poke tomando café gelado Camille Inclusive vocês me pediram receita Gente, é igual fazer um café normal Só que fazer ele com água Pode usar, tipo, ou um Café solúvel Ou pode ser o em pó Amiga Ou o café passado Só que aí, tipo, tu usa a essência Tipo, é melhor não usar ela quente Porque aí não vai ficar tão gelada Mas, tipo, se ela tá pronta já Sabe o que eu gostava de fazer? É que hoje em dia eu tenho preguiça de fazer café passado Aí eu faço ele solúvel mesmo Mas antes, quando eu não tinha preguiça Eu pegava, passava o café E aí eu botava o café passado Tipo, a essência Na geladeira No verão E aí depois eu só misturava a essência Com um pouco de água gelada E gelo Perfeito Ou então façam que nem eu Se vocês têm preguiça de passar café Às vezes eu tenho Uma baita mão A cafeteira que eu tenho Uma baita mão pra lavar depois Eu faço o café normal Só que eu faço ele inteiro com água gelada E boto gelo Simples Faça Depois me contem Não sei se vocês tomam com ou sem açúcar Mas, tipo, se toma com Bota um pouquinho Se toma sem Não bota nada Que nem eu Enfim, gente É muito delícia Sobrou mil quilos de chari Não foi isso, gente Esse temac Eu vou gravar lá pra rede vizinha E aqui pros shorts Se quiserem ver Vai sair amanhã Não me matem Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Muito vocês Muito vocês Tchau 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 Tchau